Pode comemorar! É a promoção de aniversário Rangel Móveis. Uma verdadeira festa de preços baixos pra você. Confira! Ventilador Britânia de 80 por 59,90. Isso mesmo, só 59,90. Cama Box de 390 por 289 reais à vista. Roupeiro, três portas e duas gavetas. Você paga parcelinha de 29,90 mensais. Celular a partir de 9,90 mensais. É preço baixo de verdade. TV 32 polegadas de 1.190 por apenas 890. É isso mesmo, só 890. Promoção de aniversário Rangel Móveis. Pra você comprar muito mais barato.